Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós voltamos ao Palácio do Planalto para falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá Ney, boa tarde. Boa tarde Thaísa, boa tarde a todos. Olha Thaísa, essa reunião lá na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi para discutir a melhor forma de se votar o projeto da reforma da Previdência, que aguarda um acordo com os deputados para ir a plenário. Além do presidente Michel Temer e de Rodrigo Maia, participaram desse encontro os líderes da Câmara, os ministros Henrique Meirelles da Fazenda, Eliseu Padilha da Casa Civil, Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo e Mendonça Filho da Educação. Além do relator do projeto da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia. As negociações entre governo e deputados vão continuar para que se chegue um acordo e o projeto seja votado ainda neste ano, antes do recesso parlamentar. Bom, na parte da tarde, o presidente Michel Temer participa do lançamento do programa Avançar, que é uma iniciativa do governo federal para concluir obras até o final do ano que vem. Esse evento vai ser aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, a partir das 3 horas da tarde. É um programa para retomar obras paradas, o que inclui as de infraestrutura, como rodovias, e também a construção de moradias, além de ações nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Cerca de 1.700 obras foram incluídas nesse programa. Todos os detalhes vão ser divulgados durante o evento aqui, a partir das 3 horas da tarde, e terá transmissão ao vivo da TVNBR. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas informações. Mais empregos para a população e com todos os direitos garantidos. A nova lei trabalhista, que entra em vigor neste sábado, inaugura uma nova fase com todos os direitos constitucionais resguardados e maior diálogo entre patrões e empregados. Confira as mudanças na reportagem especial de Luana Karen. Nenhum direito a menos. A atualização das leis trabalhistas não vai retirar o que já foi conquistado pelo trabalhador. Ela não retira direitos já conquistados pela CLT, como o 13º salário, o FGTS, a carteira de trabalho. Ela simplesmente amplia as condições de o empregado e o empregador poderem fazer acordos sobre jornada de trabalho, questões de intra-jornada, que é a questão do almoço, que antigamente você tinha um horário fixo e agora você pode fazer no mínimo 30 minutos. Então, questões como a representação, ter um representante da categoria dentro da empresa, todas essas questões agora podem ser moduladas com sindicatos e com o empregado diretamente. Os direitos do trabalhador estão listados na Constituição Federal e só podem ser modificados por proposta de emenda à Constituição, que é mais complexa e, para ser aprovada, precisa ser votada duas vezes na Câmara e no Senado, com o apoio de três em cada cinco parlamentares. Já a modernização das leis trabalhistas foi feita por lei ordinária, que exige uma tramitação bem mais simples, pois não mexe em direitos que estão na Constituição. Entre os direitos que continuam assegurados aos trabalhadores da cidade e do campo estão o seguro-desemprego no caso de demissão sem justa causa, o fundo de garantia por tempo de serviço, o salário mínimo, o décimo terceiro salário, o adicional por trabalho noturno, o repouso semanal remunerado, as férias, a licença maternidade e paternidade, o salário família e o adicional de insalubridade. É preciso lembrar que todos os direitos básicos do trabalhador no Brasil estão, desde 1988, na Constituição. É o artigo 7º da Constituição e eles nunca poderiam ser alterados ou suprimidos por uma lei ordinária, que é o caso da Lei da Reforma Trabalhista. O décimo terceiro, por exemplo, as férias, o aviso prévio, o FGTS, todos eles estão absolutamente protegidos e não há como se alterar a concessão desses direitos aos trabalhadores. Há três anos, Rosilene trabalha como encarregada de departamento pessoal de uma empresa que fabrica e vende pães, bolos, biscoitos e salgados. Assim que as novas regras para o trabalho foram anunciadas, as dúvidas surgiram. Depois de perceber que não ia perder nenhum direito, Rosilene viu vantagem na nova legislação. Eu preciso sair mais cedo, eu não quero ficar com hora negativa. Eu posso tirar meia hora de almoço e sair mais cedo? Pode, hoje isso pode acontecer. Então isso é uma vantagem para o funcionário, porque às vezes o funcionário fica sem fazer nada, uma hora de almoço, sendo que ele pode resolver alguma coisa, pode sair mais cedo. É uma vantagem. Funcionário trabalhar em casa, existe um todo um sistema. Eu posso trabalhar na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer, eu posso trabalhar na minha casa, porque o tempo, o percurso que eu vou perder para chegar no meu trabalho, às vezes você mora muito longe, às vezes você tem que pegar dois ônibus, existe tudo isso. Então tem alguns cargos que vão te dar essa possibilidade. Para este sociólogo, a nova legislação combinou liberdade com proteção. A nova legislação diz o seguinte, se o empregado e o empregador quiser negociar e encurtar o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos para os empregados saírem mais cedo, eles podem fazer e o que eles fizerem vai prevalecer sobre a lei. Agora, se eles não quiserem, vai continuar a CLT com 60 minutos de almoço no mínimo. Portanto, liberdade com proteção. Já está disponível para consulta o cartão de confirmação da inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Com a consulta, o candidato tem acesso à data, horário e local das provas. Mais de um milhão e meio de candidatos estão inscritos no Exame. Para acessar o cartão, basta fornecer o CPF e senha cadastrada na página do participante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho